Música Leitura da segunda epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 2 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. 15. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. 16. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. 17. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. 18. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido, outrora, não me interessa. 19. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. 20. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, 21. Como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, 21. Também operou eficazmente em mim para com os gentios e, quando conheceram a graça que me foi dada, 21. Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, 22. A destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. 22. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. 23. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, 24. Com efeito, antes de chegarem a alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. 24. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. 25. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. 26. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, 27. Disse a Cefas, na presença de todos, 27. Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, 28. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 28. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, 29. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, 29. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus, 30. Também temos crido em Cristo Jesus, 30. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, 30. E não por obras da lei, 30. Pois, por obras da lei, 31. Ninguém será justificado. 31. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, 31. Fomos nós mesmos também achados pecadores, 32. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? 32. Certo que não. 33. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, 34. A mim mesmo me constituo transgressor. 34. Porque eu, mediante a própria lei, 35. Morri para a lei, 35. Afim de viver para Deus, 35. Estou crucificado com Cristo. 35. Logo, já não sou eu quem vive, 36. Mas Cristo vive em mim. 36. E esse viver que, agora, 37. Tenho na carne, 37. Vivo pela fé no Filho de Deus, 37. Que me amou e a si mesmo 38. Se entregou por mim. 38. Não anulo a graça de Deus, 39. Pois, se a justiça é mediante a lei, 39. Segue-se que morreu Cristo em vão. 38. Não para cumprindo-se, 38. Governo, já não aprendeu. 38. Não para cumpre-se, 38. Veja mai na carneiro e ażou 70so. 39. Simples. 39. Dire